Em 2017, a Univale firmou um acordo com a Receita Federal, implementando o Núcleo Contábil e Fiscal, que funciona como um escritório e disponibiliza diversos serviços. Na nossa região, nós não tínhamos nenhum atendimento nesse formato. Então, por isso, se buscou a Receita Federal para justamente oferecer esses serviços à comunidade, tendo em vista que a Univale é uma instituição com esse caráter de extensão, com esse caráter de universidade comunitária. Abril é o mês em que o Núcleo tem mais procura, por conta de ser a época da declaração do imposto de renda. A procura maior acontece sempre nessa época do imposto de renda. Então, no ano passado, que foi o primeiro ano que a gente atendeu, foram umas 30, 40 pessoas que foram atendidas com esse propósito. E aí, no decorrer do ano, a procura é menor, mas aí são dúvidas mais pontuais em relação ao MEI, em relação às próprias outras questões com CPF, pessoa jurídica. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal realiza atendimentos de pessoa física e jurídica, mas não anula o trabalho do contador. Alisson marcou um atendimento e ficou satisfeito com o resultado. Sobre a rescisão trabalhista, como a pessoa foi demitida, quais os direitos que ela tem, os deveres, o período que ela tem para receber essa rescisão e todas essas dúvidas foram tiradas. Elas podem nos procurar aqui, nas terças e quintas-feiras à tarde, das 14h às 18h, e, preferencialmente, podem nos contatar também por e-mail, agendando essa visita. O e-mail é nafi.univale.br, que aí a gente consegue ajustar na agenda, já ter qual o serviço que a pessoa precisa e, assim, poder prestar um melhor atendimento a ela.